E agora, em dia, com a saúde. Toda quarta-feira ele tá aqui com a gente, aí eu relembro os ouvintes que vocês podem mandar a dúvida de vocês qualquer dia da semana, viu gente? Mandem qualquer dia, a gente anota e passa tudo direitinho pro Dr. Marcos Externe, porque toda quarta-feira a gente fica super feliz em poder falar com ele, né? Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Adriana de Souza, bom dia, ouvinte da Rádio Diane. Rio de Janeiro e desse grande programa Mulher Brasileira. Vamos às dúvidas então, né? Vamos ajudar nossos ouvintes, Dr. Marcos. Pois não. A Marise Pereira, de São Gonçalo, pergunta se tem alguma erva que ajude a minimizar os enjoos provocados por remédios, Dr. Olha, Marise, nós temos diversas ervas que podem amenizar esse problema. Entre eles, fazer uma infusão da alfavaca, ou também pode usar a menta pipirita, a sálvia, o gengibre, segurela, o iam mexicano e por que não o broto verde da goiabeira? Você pode fazer um chá e tomar duas, três vezes ao dia. Eu estou falando quatro, cinco, seis ou seis plantas. O que você achar, a primeira que você achar, você utilize e faça uma avariação, tá bom? É, gente, o doutor sempre traz várias opções, né? Porque às vezes você encontra uma e não encontra outra, então... É claro, por isso que eu falo quatro, cinco, seis plantas. Isso, joia. A Danila, lá de Salvador, olha que legal, doutor, lá de Salvador, ela pergunta o seguinte, como fazer a solução concentrada de ervas ou cascas usando o álcool? É muito fácil. Façam a decocção. Pegue 200 gramas das cascas bem picadas das ervas para um litro de álcool, álcool de cereal a 70%. Deixe em contato durante 10, 15, 20 dias, agitando duas, três vezes ao dia. O importante, Danila, é quanto mais você deixar a casca em maceração com álcool, você aproveita mais o princípio ativo. Depois é só filtrar e o que você vai fazer? Se for uma tintura, uma colherzinha de café e meio copo d'água, três vezes ao dia, dessa decocção que você está fazendo. Se tiver dúvida, faça contato conosco para melhorar esse problema seu do preparo desse concentrado, ok? Legal, doutor. Com certeza ajudou vários ouvintes aí essa pergunta. Eu vou falar diversas ervas, mas o cajueiro, a casca do cajueiro, você pode fazer uma decocção, como eu falei agora, deixar, e também pode fazer o pé delúvio, deixar seu pé durante 10, 15 minutos, o hiperroxo, a jorubéba, a erva, baleia, o salgueiro, está entendendo? O amamelis, a erva de sonjão, a canela de velho, a semente sucupina, qualquer um dessas aí, em pouco tempo, você fazendo uma avaliação, vai ver um bom resultado. Legal, doutor. A Edna Paiva, da Vila Valqueire, gostaria de saber uma erva que seja boa para quem tem estômago alto. Pode fazer uma infusão, uma decocção da casca danta, cordão do frade, a nossa tradicional carqueja, Céu da Terra, Angélica, e as folhinhas do picão, e também, por que não, as folhas da pitangueira, que também vai ajudá-la muito, tá? O Alberto Marques, da Penha, diz o seguinte, Nós temos o alcaçuz, nós temos o ginsengue, a noz moscada, Mas o ginsengue e a noz moscada são muito valorizadas, ela tem propriedades e benefícios muito bons. A fácea, que é o nosso ginsengue, duas, três vezes depois do café, depois do almoço, você vai ver o resultado em pouco tempo. Ok, Alberto? Legal, doutor. A Ana Paula Silva mandou a pergunta lá pelo Facebook, então lembra o pessoal que está curtindo a rádio, a transmissão pelo Facebook, vocês também podem mandar suas dúvidas por lá, viu gente? Não é só telefone, tem o telefone, tem o WhatsApp, e também lá na transmissão da Rádio Rio de Janeiro ao vivo no Facebook, também pode mandar sua dúvida por lá. Qual a melhor erva e como usar para fortalecer o pulmão para quem teve recentemente pneumonia? Eu costumo falar muito aqui, Adriana, na equinácea, a equinácea aumenta a imunidade e também pode fazer uma infusão da pulmonária, fazer essa infusão e depois de filtrar, adicionar uma colherzinha de sobremesa do mel, o cambará, a douradinha, cardo santo, a biú, mas a pulmonária, a equinácea vai aumentar a imunidade dela e a Ana vai ser muito feliz em pouco tempo, bebendo bastante líquido durante o dia, que é muito importante, Ana Paula. Legal, doutor. O Alexandre Costa, lá de Pilares, pergunta quais são as propriedades do saião? Nós temos aí afecções da boca, da garganta, a calma, a tosse, é usado também para queimadura, porque, para inflamações do ouvido, cicatrizante, ele é um poderoso diurético, é usado para inchaço nas pernas também, então você vê, Alexandre, os benefícios do saião. Legal, doutor. A Maria, lá de Bras de Pina, pergunta qual erva é indicada para esquecimento da terceira idade? Nós temos a catuaba, nós temos a casca da marapuama, milirama, a casca danta, a cariçoba também. Olha, eu sou muito feliz, eu sempre fui muito feliz quando indicava para as pessoas, quando iam na minha farmácia, Adriana, um granulado chamado pólen. Tem muitas vitaminas, tem muitos sais minerais, e também para esquecimento, para fortalecer as pessoas, uma colherzinha desse granulado embaixo da língua, duas, três vezes ao dia, você vai ver os resultados maravilhosos em pouco tempo. Ouviu, Maria? Legal, doutor. Aí eu lembro as pessoas, tem perguntas chegando aqui no WhatsApp e também lá no Facebook, né, que eu avisei que as pessoas podem mandar pelo Facebook, mas a gente está anotando, gente. Semana que vem, doutor Marcos, claro que vai tirar a dúvida de vocês, a gente vai anotar direitinho para passar para ele. Certo, doutor Marcos? Obrigada mais uma vez por disponibilizar o seu tempo aqui para a gente. E aí uma excelente semana para o senhor. Semana que vem a gente conversa novamente com as novas dúvidas. Ok, muito obrigado e um abraço e muita saúde para todos os ouvintes e toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Obrigada, doutor.